Música Há bastante tempo, nós do Museu de Astronomia e Ciências Afins também estamos trilhando nesse caminho, temos muito da nossa vertente de pesquisa, seja através do seu programa de pós-graduação, seja através da disponibilização de nossos acervos, temos esse papel também. E muito nos alegra, repito, estar aqui mais um aniversário do Observatório Nacional, instituição renomada que temos mais uma vez de igual a honra de compartilhar o mesmo espaço. Então, ao seu diretor, ao representante do Ministério e a todos os funcionários do Observatório Nacional, em nome da direção do MAST, desejo a todos os parabéns por esse aniversário. Eu queria agradecer, sobretudo, a comissão organizadora também do evento, né? Estou vendo aqui na frente a Amanda, tem também o Douglas, né? Quem mais? Tem a Denise lá do CVPF e de todos os outros institutos, né? Que essa semana não seria o sucesso que está sendo, não fosse pela organização perfeita desse pessoal que eu citei e dos outros que eu não citei, né? Que eu não estou sabendo o nome. Mas eu queria, então, agradecer mais uma vez pelo excelente trabalho que foi feito pela comissão organizadora, né? Aqui na presença. Agradeço a Amanda que está aqui no primeiro embate. Muito obrigado. A sua palavra agora é o diretor de gestão. Eu sou o João, sou o doutor Costa, representante do MAST, senhores diretores, senhoras e senhores servidores ou convidados desta festa. É um prazer estar presente aqui, representando o nosso Ministério nessa festa dupla, né? É uma festa que nós comemoramos a ciência, divulgamos a ciência e comemoramos essa organização que acabou de nascer, né? Só tem 190 anos. Aqui eu vou me permitir não falar nada a esse respeito, já que me pagaram uma outra missão para falar de novo no encerramento da placa. Então eu vou me permitir falar sobre a semana nacional. A nossa presença aqui se reveste de uma importância de relevância na medida em que o Rio de Janeiro é o local mais importante dentre todos os demais que fazem essa atividade dentro do Ministério. São muitos estudos, organizações sociais, todas concentradas, trabalhando ao mesmo tempo para divulgar a ciência. O nosso ministro, ele, por várias vezes, ele diz umas palavras que retratam, e eu concordo plenamente com o que ele diz, na história mundial, só se desenvolveram efetivamente aqueles países que investiram e apostaram de verdade na educação, na ciência e na tecnologia. Ou seja, sem ciência não há futuro. Sem ciência, dificilmente um país será soberano, justo e desenvolvido. E dentro desse contexto, esta festa aqui, ele cumpre exatamente esse papel, que é divulgar a ciência, mostrar principalmente para a juventude o que é a ciência. Convencê-los de que eles têm que se envolver neste mundo, que só assim nós vamos poder conseguir chegar em algum lugar. O Ministério tem alguns projetos interessantes, eu vou citar três aqui, apenas como curiosidade, que divulgam essa ciência, trazem benefícios bastante grandes para o Brasil como um todo. Um deles é o projeto Sirius, lá em Campinas, aquele laboratório maravilhoso que vai colocar o Brasil na ponta da linha, o maior, o laboratório mais desenvolvido do mundo, vai nos possibilitar chegar a estágios de pesquisa que antes nós nem pensaríamos em chegar. A parte do satélite geoestacionário de defesa e comunicações, que vai possibilitar a comunicação em banda larga e comunicações seguras do nosso governo em todo o território nacional. As atividades do CNPq, que possibilitam pesquisadores e institutos desenvolverem os seus mais diversos projetos nas mais diversas áreas da ciência. Então, são atividades que nós desenvolvemos e não é o Ministério que desenvolve, somos nós que desenvolvemos. O Ministério em si, ele é o gestor da coisa, mas quem faz a coisa acontecer somos nós todos. E é importante também que, no momento em que nós estamos nos reencontrando no nosso caminho de crescimento econômico, reorganizando as nossas contas com muita dificuldade, é necessário que nós tenhamos em mente que temos que ter uma união, poder público, da comunidade científica e da sociedade de modo geral. um esforço de convencimento e de conscientização sobre o papel da ciência. Nós temos que, nós, aqueles formadores de opinião, aqueles que trabalham na ciência, nós temos que convencer o povo brasileiro que a nossa única saída é a ciência. A ciência que gera conhecimento, a ciência que gera o valor agregado, e sem valor agregado a gente não chega a lugar nenhum. A ciência que gera conhecimento, a ciência que gera conhecimento,